Salve Maria Imaculada! Antes de começar o vídeo, esse vídeo que eu vou falar sobre Padim, Pad Cícero, eu gostaria de estar fazendo uma errata referente ao vídeo anterior, se tudo é arte, nada é arte, né? O meu amigo Luciano Takaki, aqui nos comentários, ele até falou sobre Bosch, e realmente Bosch era modernista, eu acabei citando no meio do vídeo aqui, e Bosch era modernista e um tanto bizarro, eu acabei citando ele no meio como um exemplo de uma boa arte, etc. Realmente, Bosch era mais para o lado modernista, e sua arte era bizarra, né? Somente colocando esta errata neste vídeo anterior nosso. Mas o vídeo que eu vou fazer agora, falando sobre a questão de Padim e Pad Cícero, eu demorei um pouco para até elaborar ele, né? Porque eu tive que fazer uma pesquisa, né? Eu conhecia Padre Cícero, sua vida, né? Inclusive, comprei uma obra recente para que eu possa estar, inclusive, aprimorando mais fatos sobre a vida deste grande herói brasileiro, desse grande padre, né? Que se doou aos pobres, né? No interior do Ceará, na cidade de Juazeiro, no tempo que a Juazeiro era a vila, né? E eu demorei um pouco para coletar mais informações a respeito, tal, como data, enfim, né? Mas, Padre Cícero nasceu no dia 24 de março de 1844, na cidade de Crato, né? No interior do Ceará. E desde os seus 12 anos, fez votos de castidade e começou a estudar. Padre Cícero era um homem com muito conhecimento teológico, inclusive, né? Diferente de muitas pessoas que diziam que Padre Cícero era um homem analfabeto. Uma coisa ridícula, até do que muitas pessoas dizem, né? Padre Cícero foi ordenado no dia 30 de novembro de 1870 com 26 anos. E aos 28 anos, mudou-se, então, para a vila de Juazeiro. E lá, ele fez um apostolado, inclusive, ajudando os mais pobres e moralizando o povo. Aquela época, o povo já carecia de moral, né? Em Juazeiro, já tinha uma grande quantidade de prostituição e de brigas entre vizinhos e pessoas que acabavam em atrocidades. E é importante também nós analisarmos a estrutura de Juazeiro. Naquela época, que era uma vila, ela tinha apenas casinhas pobres e uma capelinha de Nossa Senhora das Dores. É uma capelinha muito simples, né? Padre Cícero reformou a capela e a transformou em igreja. Para vocês terem uma ideia. E ajudou a construir mais casas em torno da região, né? Ao sem teto, principalmente. E melhorou a vida, ajudando a fazer muitas benfeitorias juntamente com o povo. A vida de Padre Cícero sempre esteve ligada ao povo, né? O povo daquela região, né? O povo necessitava muito de ajuda e Padre Cícero estava lá para ajudá-los, né? E começou lá a rezar missas em latim, fazia também sermões, pregações e seu trabalho pastoral, ia visitar os necessitados. É importante também de nós frisarmos que Padre Cícero ia nas casas dos mais carentes, levava mantimentos, ajudava os adoentados, mas ele fazia esse trabalho juntamente com a população, né? Ia dar uma palavra, um aconselhamento ao povo, palavras de esperança aos adoentados, enfim. Padre Cícero foi o maior benfeitor de todo o interior do Ceará, para vocês terem uma ideia. Tudo que Padre Cícero recebia na vida, ele não guardava para ele, ele doava para a Santa Igreja e para as obras salesianas. Ele viveu o verdadeiro voto de pobreza. Ele não acumulou riqueza nenhuma em sua vida, né? Agora, muitas pessoas me perguntavam, inclusive, sobre a questão do milagre de Padre Cícero, né? O milagre de Padre Cícero, que, inclusive, teve até uma polêmica envolvendo isso daí, né? Uma polêmica até criada pela, então, diocese de Fortaleza, através do bispo, né? E foi feito no seguinte, a Beata Maria de Araújo recebeu a comunhão de Padre Cícero e a hóstia consagrada se transformou em sangue na boca da Beata. Padre Cícero pediu a análise de dois médicos e um farmacêutico, até então, e ambos não sabiam explicar aquele fenômeno, aquele fenômeno místico, no caso, né? Ou seja, a ciência, até então, não conseguia explicar esse fenômeno, né? E o povo começou a ir a Juazeiro procurar Padre Cícero e também a querer tocar os panos ensanguentados à Beata, que estavam... que estavam lá, né? Sendo expostos. Padre Cícero pediu ao povo prudência, até que a diocese de Fortaleza, então, analisasse todo o caso. Então, a diocese de Fortaleza enviou uma comissão que analisou tudo aquilo, a primeira comissão viu que realmente aconteceu aquele fato, enviou a diocese, né? Um relatório aonde o bispo, então, olhou o relatório e tudo bem. Mas o bispo de Fortaleza, não satisfeito, mandou uma segunda comissão, aonde se mandou o Padre Cícero dar comunhão novamente para a Beata e não aconteceu nada. Como se os milagres tivessem que acontecer toda hora, inclusive na presença de pessoas. até uma coisa bastante estúpida que o bispo fez, né? E concluíram, então, que não houve milagre, né? E todo o povo, outros padres, inclusive, protestaram contra isso, foi enviado o caso à Santa Sé, e a Santa Sé, infelizmente, acompanhou essa segunda comissão. Acompanhou essa segunda comissão. Padre Cícero, então, foi suspenso da ordem clerical, perdeu o estado clerical, ou seja, foi proibido de rezar missas, foi proibido da sua função de padre. Mas, então, Padre Cícero recorreu a Roma, conseguiu uma vitória no ano de 1898, 1898, mas a Diocese de Fortaleza jamais voltou atrás a respeito disso. Jamais deixou ele voltar ao estado clerical, né? E a pedido do povo, porque Padre Cícero sempre foi amado pelo povo, de Juazeiro, tudo mais, ele entrou para a vida política, e lutou pela emancipação, né? da Itaú Vila de Juazeiro, que ocorreu no dia 22 de julho de 1911, desculpem, no dia 22 de julho de 1911. São muitas datas, né? Muitos fatos ocorridos, né? E seguiu na carreira política, né? Foi prefeito, inclusive, da cidade, né? Chegou a ser nomeado vice-governador, mas nunca exerceu o cargo. Tarram até um encontro de Padre Cícero em 1926 com Lampião, onde Padre Cícero aconselhou ele deixar o cangaço, né? Mas Lampião nunca lhe deu atenção a isso, né? Como, inclusive, foi colocado até por alguns historiadores, alguns biógrafos e Padre Cícero, né? Lampião nunca deixou o cangaço, mas Padre Cícero pediu a ele para que ele deixasse o cangaço. Padre Cícero faleceu no dia 20 de julho de 1934, aos seus 90 anos, tendo ajudado muito o povo de todo o interior do Ceará. ele não era apenas mais uma figura retida na cidade, então, de Juazeiro, e sim de todo o Nordeste, né? Todo o Nordeste tem um respeito muito grande por Padre Cícero, né? Inclusive, há homenagens com o nome de Padre Cícero em muitas e muitas cidades do Nordeste, né? Padre Cícero, nós podemos dizer, é um grande personagem brasileiro que ajudou muito o povo. É um dos grandes heróis, assim como Antônio Conselheiro, Padre Biapina, enfim, né? Heróis brasileiros que não são reconhecidos ou possuem sua biografia adulterada, como o caso também de Padre Biapina, como também o caso de Antônio Conselheiro, que é visto, até pelaquela obra escrita por Euclides da Cunha, como um louco, um desvairado, né? Mas já foi feita, inclusive, uma obra recente lançada, inclusive, pela E-Realizações, o historiador Pedro Lima Vasconcelos, chamado Antônio Conselheiro, por ele mesmo, que é um box, né? Infelizmente, tem o prefácio de Leandro Karnal, a obra, né? Mas eu recomendo vocês pularem o prefácio e lerem diretamente a obra, aonde Pedro Lima Vasconcelos faz um contraponto, inclusive, à figura de Antônio Conselheiro, né? A figura que foi feita por Euclides da Cunha naquela obra, Os Sertões, né? Bem como você também tem uma biografia muito bem elaborada de Padre Cícero, feita pelo próprio Lira Neto, né? Onde ele também narra a vida religiosa e a vida política de Padre Cícero, né? Então, o povo brasileiro deveria conhecer melhor essas pessoas, não ficar muito em cima de ilusões e de besteiras, eles deveriam começar a estudar, né? Quem foi Padre Biapina, quem foi Padre Cícero Antônio Conselheiro, né? E também outros e outras personagens da nossa história, nosso país, que é um país muito rico, né? E lembrando que o Vaticano perdoou Padre Cícero em 2015, né? O Papa Francisco deu perdão a Padre Cícero, né? Inclusive, dando um grande espaço para a sua beatificação, para ser feito o processo de beatificação. Eu não sei como é que está este processo, é por isso que eu não posso falar dele. Eu não sei como é que está o andamento disso, se ele está parado, se ele nem iniciou, enfim, né? Se alguém souber dessa questão do processo, né? Porque o que se tem na internet é muito achismo referente a ele, né? Então, por isso que eu nem vou comentar sobre o processo, o início de processos de Padre Cícero, mas ele foi perdoado pelo Vaticano em 2015. Vale deixar bem claro no vídeo, né? Porque muitas pessoas ainda falam que Padre Cícero era um impostor, Padre Cícero isso, aquilo, né? Nem conhecia a história de Padre Cícero. História essa que foi muito adulterada, né? Os historiadores do MEC adulteram muitas obras, bem como os próprios liberais que não querem que o brasileiro conheça o Brasil. Esta é a questão. Os liberais não querem que o brasileiro conheça o Brasil. Bom, pessoal, um forte abraço para todos, salve Maria, e até a próxima!